Nossa origem no futuro. Mostra as consciências da pessoa onde vibra. E é muito curioso porque para Platão, nós também somos divididos em dois. Não só a realidade, como o ser humano também. Somos divididos de que forma? Porque eu posso ficar falando aqui um dia inteiro sobre investimentos, mas se eu não elevar o nível de consciência de vocês, vocês vão sair daqui da mesma forma que em todos. Eu estou sendo agraciada por não só poder ter todo o conhecimento e muito mais que vem pela frente para falar e tentar transformar a vida de cada um no consultório, mas agora para um geral. Se cada um fizer o que sabe do jeito que foi passado, o todo acontece. É assim que isso funciona. Só que a diferença é que cada um acha que sabe tudo e que está no topo da cadeia. A gente tem que lembrar que a gente tem o nosso poder inteiro, a gente é a fonte que a gente ama, a gente é o todo absoluto, como eu gosto de chamar. Que horas que você se culpa ou se... Culpar não, porque a culpa não existe, mas se responsabilizar. Por alguma coisa. O que é muito importante é saber que cada um emite essa frequência, esse tom afinado que a gente busca, né? E essa frequência é individual de cada um. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Nossa origem no futuro. Como uma nova dimensão no entendimento quântico da criação. Afinal, o que é o tempo? Que nós sabemos que é a coisa mais valiosa, de maior valor que nós temos. Nós temos uma série de coisas muito valiosas. Mas o tempo é a única coisa que a gente não recupera. O tempo é um elemento do campo quântico. O que é o campo quântico? É tudo que compõe aquilo que a gente conhece. Então, nós temos energias, malhas magnéticas, vias para onde as energias fluem. Nós temos fontes de energia que abastecem esse campo. Nesse campo existem informações, programas, que as pessoas chamam de campos mórficos, que levam as informações. Existem diferentes realidades ou dimensões, porque existem diferentes frequências. E existe um tempo. E nós costumamos falar que cada dimensão, cada realidade, tem seu tempo. Mas será que isso só acontece também no fato de a gente mudar de uma outra para outra dimensão? Ou a gente consegue aqui criar um tempo diferente ao que está em outro lugar? Por exemplo, em outro salão, onde tem outro curso, outro evento. Será que o nosso tempo aqui é igual? Se o tempo fosse cíclico, nós poderíamos falar que existe uma contração e uma expansão, que seria o Big Bang e o Big Crunch. A respiração de Brahma, Brahma expira, Big Crunch expira. É uma forma de a gente poder contabilizar o tempo. Ou seja, podemos também teorizar que o futuro pode ser como já foi no passado. E aqui poderíamos ter essa forma toroidal. Vamos falar de universo, porque de criação já vamos muito longe. De universo. É uma forma. E se fosse assim? O modelo de universo aberto. O modelo de universo aberto. Elas se expandem eternamente. O tempo é infinito. Qual que vocês acham que pode ser? Não sabemos se realmente existe uma outra teoria. Pelo menos nós temos essas duas possibilidades. E vamos brincar com essas duas possibilidades. Bem, o absoluto do tempo, que seria a eternidade. Como que a gente entende a eternidade? Qual é o programa consciencial que nós temos, que nos faz entender uma coisa que é absoluta e eterna? Intelectualmente, posso falar uma coisa que nunca termina. Que sempre vai existir. A gente não precisa muito para entender isso. Porque a gente compreende, mesmo que intelectualmente. Então, nós temos muitos conceitos, que são abstratos, que a gente não sabe de onde que a gente sabe que sabe. Muitos. E são esses conceitos que muitas vezes nos abrem a colocação, o foco, a atenção, que nos abrem as portas para uma expansão consciencial. Que nos tiram um pouco do plano que a gente está e nos façam que a gente possa ter uma outra visão. Porque uma coisa é onde a pessoa mora, na faixa de frequência onde ela mora. E outra coisa é onde vibra a consciência dessa pessoa. Então, as dimensões verticais seriam as dimensões conscienciais ou espirituais. E as dimensões horizontais seriam exatamente onde nós estamos, onde a pessoa mora. Então, não tem nada a ver se uma pessoa diz, essa é a oitava dimensão, estou canalizando um pleijão, não sei aonde que vem, da nona dimensão. Tudo bem, a carga elemental de uma polaridade negativa, na nona dimensão, é menor que se ela estivesse aqui. Isso a gente sabe. Mas a consciência dessa pessoa é onde vibra. Quem me acompanha sabe que eu não falo o que eu penso. Ah, mas o que você pensa? Eu falo o que eu penso, é o problema meu. Por quê? Porque se você me segue, se você gosta de mim, você me acha cara inteligente, você me acha cara divertida, e eu falo, eu sou de esquerda, você tenderá a pensar como eu, eu sou de direita, você tenderá a pensar, eu acredito nisso. E aí, acabou com o meu trabalho, professor de filosofia, porque o meu trabalho não é fazer você pensar em um homem, é fazer você pensar. Então, o meu trabalho é ensinar os lados e te dar ferramentas para que você desenvolva o seu pensamento crítico. E está tudo certo. E aí, a gente entra numa grande questão, que foi o que deu origem ao meu livro. O Deus da filosofia. Deus existe. Quem nunca questionou isso? A filosofia é uma maneira de sistematizar o pensamento para que ele não dependa da fé. A filosofia tenta sistematizar conhecimentos que não podem ser provados empiricamente, para que eles possam ser provados ou pelo menos testados de forma lógica. Então, daí você já tem que perceber que qualquer explicação que te derem de Deus, ou qualquer negação que te derem de Deus, ela vai ficar num campo de probabilidades. Então, primeiro, surge a explicação mitológica. A mitologia grega, ela tenta explicar o mundo de maneira a sistematizar um conhecimento mais pela fé. Mitologia é fé. Porque ou você acredita, ou você não acredita. Não tem como provar. Então, para os gregos, para o exílio, em sua teogonia, no princípio, tudo era caos. Só caos. É o primeiro Deus alimentar. E caos é um Deus disforme. Ele não tem forma. E para a gente é esquisito isso. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em uma figura. Seja o Deus cristão, seja qualquer outro. Para os gregos, o primeiro Deus era caos. E aí surge Gaia. Não é que ela é criada por caos, não nasce. Ela surge. E Gaia... Quem é Gaia? A Terra. E é muito interessante porque se caos era a confusão, era a queda, Gaia surge para dar um chão. Para dar um limite. Para dar uma estrutura. E é muito curioso porque para Platão, nós também somos divididos em dois. Não só a realidade, como o ser humano também. Somos divididos de que forma? Corpo e alma. Então, para Platão, quando você nasce, o seu corpo rápida uma alma. A sua alma estava lá no mundo das ideias, perfeita. Pensando as grandes verdades do universo, discutindo com outras almas, né? Sobre as grandes questões e tal. Então, para ele, a vida top, o que tem de melhor, está no mundo das ideias. Porque tudo lá é perfeito, tudo lá é imutável e tudo lá é eterno. Então, as almas estavam lá debatendo as grandes questões e tal. Quando você nasce, o seu corpo rápida uma alma. E isso é ruim para a alma. Por quê? Porque agora a alma vai precisar se preocupar de comer, vai ter que trabalhar, vai ter que dormir. Vai ter aquele monte de coisa que não é ficar pensando nas grandes questões do universo. Ou seja, você mais sua alma é menos que só sua alma. Você atrapalha sua alma. Mas quando a gente fala em alma para os gregos, não é a ideia que a gente tem de alma hoje. Porque hoje a ideia que a gente tem de alma é que você é a sua alma. A sua consciência, os seus sentimentos. O corpo é a sua matéria. Para os gregos, não. Contrário. Você é você. A sua alma é só o que te anima. Ela vem com conhecimento. Só que a hora que você nasce, ela esquece. Por isso que você nasce sem saber nada. Quando você começa a aprender as coisas, Platão, você não está aprendendo. Você está num processo que ele chama de anamnésia. O que é anamnésia? É recuperar a memória e depois anamnésia. Então, você sabe tudo. A sua alma sabe tudo. Tudo no universo, a sua alma já sabe. Porque ela estava lá no mundo das ideias. A hora que você nasce, você esquece. À medida que você vai aprendendo, você tem uma anamnésia. Você vai recuperando a memória. E a minha função hoje é justamente levar o despertar financeiro para vocês. Para que esse despertar financeiro alcance a vida de vocês. E vocês consigam evoluir nas demais áreas da vida de vocês. Porque, na verdade, o que é realmente riqueza de fato? Não é só dinheiro. É o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Então, se hoje nós estamos buscando um pouquinho de despertar, de consciência, para a gente elevar o nosso nível de autoconhecimento, por que não, então, negligenciar sempre as finanças, como nós fazemos? E, muitas das vezes, nós fazemos porque nós não fomos preparados. Ontem nós tivemos uma bela aula sobre governo culto. Então, eu não vou falar sobre isso. Vocês estão cansados em saber. Só para eu ter noção aqui, quem é assinante do 2.0? É, bastante gente. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é que meu objetivo nessa uma hora e meia não é só falar sobre investimentos. Porque eu posso ficar falando aqui um dia inteiro sobre investimentos, mas se eu não elevar o nível de consciência de vocês, vocês vão sair daqui da mesma forma que entrou. Então, o comportamento é muito mais eficiente do que o conhecimento financeiro. Onde, inclusive, como o Fábio também tem colocado, conhecimento. Muitas das vezes estudamos, estudamos, mas não colocamos em prática aquilo que nós estudamos. E aquele conhecimento, e muitas das vezes até um excesso de conhecimento, acaba gerando o quê? Uma obesidade cerebral. Que você não coloca o seu conhecimento para ele virar sabedoria. Então, hoje, o meu objetivo aqui é elevar o nível, então, de consciência de vocês com essa relação financeira, contando, então, para vocês um pouquinho da história, mas não com relação à questão da manipulação da sociedade. Mas sim, contando a história do dinheiro. Um pouquinho para vocês terem esse nível de consciência, e aí sim a gente conseguir falar sobre investimentos. Tudo bem, então? O que é o dinheiro? Alguém saberia me dizer o que é o dinheiro? Uma energia de troca? Quem falou? Perfeito. É uma energia de troca. Porque muitas das pessoas confundem o que é riqueza, de fato. Riqueza não é dinheiro. Dinheiro é um meio e não um fim. Então, vamos entender um pouquinho como iniciou a história. O que é dinheiro? Vamos lá. Dinheiro. Nós temos aqui, então, riqueza. É igual a prosperidade plena. Só que, então, de fato, de riqueza nós não estamos falando só de bens, de mercadorias, de dinheiro, de fato. Estou falando das outras áreas também da nossa vida para o quê? Compor esse equilíbrio. Porque, pensa vocês, o que adianta, de fato, eu ter muito dinheiro e eu não ter equilíbrio nas demais áreas? Área social, riqueza de tempo, a liberdade geográfica de você fazer o que você bem entende na hora que você bem entende. A riqueza, ela te dá essa condição. Riqueza espiritual, o que nós buscamos nos autoconhecer, para quê? Para que eu possa tomar melhores decisões. Agora, se eu não tenho prosperidade, se eu sou uma pessoa que, independente se eu ganho muito ou não, mas sempre eu gasto mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Eu sou uma pessoa que eu acordo pensando em dinheiro e vou dormir pensando nele também. Como que eu evoluo, então, espiritualmente? Como eu tenho autoconsciência? Dificilmente você vai ser uma pessoa, porque você vai viver no automático. Inclusive, trabalhando no primeiro emprego que aparecer, para pagar suas contas. E aí, quando você tem um tempinho no final de semana, você vem aqui pegar, achar que o final de semana vai resolver a sua vida estudando um pouquinho de autoconhecimento. Mas não. A minha intenção é, justamente, pegar a raiz e vir compondo o que é riqueza, de fato, para a gente, hoje, sair com um nível de consciência elevado. E, a partir de segunda-feira, eu já colocar em prática, porque você consegue colocar em prática, dependente de quanto você ganha. Riqueza não tem nada a ver com quanto se ganha, e sim com quanto se gasta. Tá bom? E qual que era o objetivo? O que eu fiz, então? Empregado, com uma participação e criando o quê? Criando minha renda passiva. Através de algumas estratégias que eu disse, fui contando para vocês aqui. Ciclo, e aí, ao longo do tempo, você vai criando um patrimônio até o quê? Você colocar o dinheiro para trabalhar para você, nesse momento você se torna independente financeiro, e você tem liberdade, de fato, para ser quem você realmente nasceu para ser. Por quê? Será que você está sendo o que nasceu para ser? Ou você está sendo o que dá para ser? Entendeu? Então, realmente, você precisa refletir para essas questões financeiras. Essa independência te dá liberdade geográfica, te dá liberdade familiar, social, inclusive intelectual, porque você consegue trabalhar com o que realmente você ama. E aí, pessoal? Gratidão. Eu vou ficando por aqui. Oi, gente. Bom dia. A alimentação e a nutrição é muito importante na vida, porque como o Fábio falou esse fim de semana inteiro para a gente, em algumas vezes, o tempo urge. Então, eu estou sendo agraciada, dividindo um pouco com vocês aqui, eu estou sendo agraciada por não só poder ter todo o conhecimento e muito mais que vem pela frente, para falar e tentar transformar a vida de cada um no consultório, mas agora para um geral. Não faz sentido a gente estar aqui tentando desenvolver, despertar, e crescer, desenvolver conscientemente, espiritualmente, se a gente vai cair no Natal agora e se lambuzar, né? Fígado e os rins são elementos do nosso corpo que fazem filtrações, que depuram as coisas, né? Então, a gente pode ir preparando tudo isso. Como? Através de fibras e nutrientes. Então, as fibras fazem o intestino funcionar adequadamente, então, a gente enche de nutrientes, de ativos e isso ajuda o corpo, certo? Principalmente água. Então, eu reforço o tempo inteiro que, já que eu estou causando um detox, uma depuração hepática de fígado, por exemplo, essa pessoa precisa se ligar na hidratação. Gente, obrigada. Tudo de bom. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, que, para mim, a importância disso não é a prioridade de alguém que está no caminho do despertar, para mim. Essas informações que eu trago para mim não são a prioridade número um de alguém que está no seu caminho do despertar. Porém, eu acho que essas informações são interessantes, sim, para dar um forte apoio e a gente conseguir caminhar melhor nesse caminho do despertar. Justamente para ter um contexto melhor da situação, para a gente poder pular mais estratégias de como seguir no nosso próprio caminho, ter mais informações de como se proteger de certas coisas que são um pouco mais específicas. E também, principalmente, para não cair em essa gigantesca onda de desinformação que vem aí de alguns anos, aumentando cada vez mais. principalmente do ano passado, para cá. Agora, na fisicalidade, no sistema político, no sistema social, enfim, não existe país no nosso planeta. E aí a gente vai entender melhor sobre isso. Porque a Terra, desde sempre, digamos assim, foi comandada ali pelas suas elites, diversas elites que sempre tiveram, e essas elites foram se organizando cada vez mais com o tempo e com algumas coisas que foram acontecendo. Isso aí é a história de milhões e milhões de anos que a gente conversa lá no 2.0, em detalhes. Lá a gente fala desde a estrutura da galáxia, mais ou menos, né? A gente fala mais ou menos como que é. Aí desce para o nosso bairro galáctico, que a gente chama, e aqui os 53 sistemas solares próximos ao nosso, incluindo o nosso. E aí o nosso sistema solar e tudo mais. E aí aqui na Terra, essas elites se organizaram durante todo esse tempo. E hoje em dia, basicamente, falando assim, a gente pode colocar um ponto ali importante, que seria mais ou menos um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Primeira e segunda, digamos assim. E a partir dali, essas elites que sempre tiveram em posições mais avantajadas e sempre procuraram manter esse poder, sempre se relacionando entre eles, os conchavos ali tradicionais, e eles se organizaram cada vez mais e acabaram formando aquilo que a gente chama de governo culto, genericamente a gente chama, né? Mas são essas... Não são... A gente chama... O pessoal conhece 13 famílias, essas coisas, né? Isso, para mim, é mais simbólico do que qualquer coisa, mas são exatamente 13 famílias. Você vai lá, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. São mais ou menos 13 famílias, e às vezes elas aumentam, diminuem, algumas famílias se dividem, outras são aniquiladas entre elas, enfim. São mais ou menos a galerinha que comanda o planeta, e como a gente falou, né? Da ilusão do voto. Tudo isso que eu estou falando é aqui no sistema, terra-terra, no dia-a-dia, na fiscalidade, desconsiderando o nosso poder interno, né? Independente disso aqui, independente de tudo que a gente vai falar, já estou adiantando um pouquinho do final, a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso poder interno, a gente é a fonte, como a gente chama, ou a gente é o todo absoluto, como eu gosto de chamar. Então, nada disso importa, entre aspas, se a gente souber disso, e souber como... desviar desse caminho e dessas armadilhas, tá? Então, aqui na Terra tem o governo oculto, basicamente, comanda. Aí a gente vai pra fora da Terra. Aqui, essa parte do governo oculto, muita gente fala disso já, sempre teve um monte de desinformação, e informação junto disso também, há bastante tempo. Coisa aqui, de luminária, essas coisas aí, vai misturando um monte de bobagem, mas isso já está bem difundido por aí. Até pessoas que nem acreditam em nada disso, já ouviram falar dessa questão. Agora, quando a gente vai pro Sistema Solar, aí afunila bastante a coisa. E aí, a gente chega na questão dos programas espaçais secretos, que esse é o ponto importante que eu falei pra vocês, que eles se organizaram, e aí conseguiram formar um governo oculto mais organizado e mais intrínseco, mais organizado entre eles, entre as viagens concorrentes ali. tiveram mais acordos, arrumaram mais a casa, né, pra governar a Terra. Por que na Segunda Guerra Mundial? Porque é a partir dali que começou-se a desenvolver outros programas espaçais secretos. Nossa, mas é super elite da elite, né? Se isso fosse verdade, todo mundo sabia. Já teria dado na Globo. Informação é compartimentalizada, vocês têm que lembrar disso. Todo mundo que está nessa cadeia, acha que está no topo da cadeia. É genial a forma que eles gerenciam isso. Todo mundo acha que é o chefe. Então, o presidente americano, não necessariamente ele, mas tudo bem, vou dar um exemplo. Acha que ele é o topo do mundo. Não sabe que tem 40 gerentes pra cima. E cada nível desse acha que é o topo. Então, é uma forma genial de gerenciar. O mais próximo disso com uma analogia é a célula terrorista. Vocês já devem ter escutado, ou estudado um pouco, ou não, ou deveriam, como a célula terrorista funciona. Não pra aplicar, mas pra ver a teoria. A célula, por que célula terrorista? Cada um tem um pedaço da informação. E alguém oculto tem o todo. Então, eu passo um tantinho pra você, um tantinho pra você, um tantinho pra você, um tantinho pra você. Se cada um fizer o que sabe do jeito que foi passado, o todo acontece. É assim que isso funciona. É assim que isso funciona. Só que a diferença é que cada um acha que sabe tudo e que está no topo da cadeia. Essa é a forma que eles gerenciam. Por isso que não sai pro público. Não vai sair nunca pro público. Não tem como. Só tem como se juntar todo mundo aqui e divulgar. E aconteceu. Uma das coisas que aconteceu de juntar as pecinhas vai ser um reporte que a gente vai dar do ciclo no LOC e tudo mais. O que ele fez? Ele achava que estava no topo dessa cadeia. Aí ele viu o Kore falando na TV as coisas. Ele falou assim, peraí. O que esse maluco está falando? Foi lá, sequestrou o Kore. Pra quem não acompanha a história, eu estou contando. Sequestrou o Kore. Pôs química no sangue dele pra falar a verdade. Aquela química pra falar a verdade. Pegou um pedaço do cabelo do Kore pra analisar. Pra ver se ele tinha... Porque quem vai pra fora da atmosfera terrestre tem um certo tipo de radiação. Então ele tirou um pedaço do cabelo do Kore pra analisar. e pôs o soro da verdade no Kore pra interrogá-lo. E interrogou. Analisou o cabelo. Viu que tinha radiação de fora. O Kore falou as mesmas coisas que falava na TV sobre o efeito do químico. E ele foi investigar. Essa é a história do ciclo. E ele foi investigar. E quando ele investigou e viu que o Kore tinha razão. Ele ficou revoltado. Então ele, de pró-governo culto, virou aliança. Se revoltou contra a própria organização que ele trabalhava. Como? Com informação. Com informação. Com informação. Claro, tudo isso tem uma consequência. Com a informação que ele pegou e o que aconteceu não terminou muito bem. Ele morreu. Mas enfim. Foi isso que aconteceu. Já cortei o fim da história. que horas que você se culpa ou se... Culpar não, porque culpa não existe. Mas se responsabilizar por alguma coisa. É outro. Eu não sei se vocês viram lá. Eu botei lá no Facebook. No Instagram. Agora está na moda a macumba. Antes era o diabo. Agora é a macumba. Tudo era culpa do diabo. Isso foi o inimigo. É a seta do maligno. Agora é a macumba. Porque a macumba acho que está em alta. Está nos trem de tops do momento. Você tropeça na rua. Ai, macumba. Estão de olho grande em cima de mim. Compre um carro, bate com o carro. Não é porque você não sabe dirigir ou você estava na velocidade ou bebeu dirigir. Não. É porque o olho grande do coleguinha no teu carro novo. Ou da tua família mesmo. Meu irmão. Meu irmão não tem nada. Aí quando eu consigo alguma coisa, meu irmão vai lá e bota um olho grande e acabou. Relacionamento acabou a amarração. Fizeram a amarração. Não, simplesmente as energias já não batem mais. Deu certo até ali. Só que vocês humanos, nós. Eu sou humana também. Eu já entendi. Muito obrigada. Quando eu falo com vocês, eu me incluo. É porque eu não posso falar com vocês. É nós. Vamos expor. Nós temos essa dificuldade do auto-amor. e ninguém tem paz. Ninguém quer estudar isso. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber da ascensão, da guerra. Querem saber o que está acontecendo em Órion, o que está acontecendo em Vênus. Mas dentro dela, ela não quer saber o que está acontecendo, não. Para que saber o que está aqui? Eu preciso saber o que está lá fora. Aqui não interessa. Aqui acabou. Aí o que acontece? Você não sabe como está aqui, não sabe como está lá fora, porque quando você recebe a informação, ela é decodificada pelo seu cérebro de acordo com aquilo que você acredita e o que você tem dentro. Então, eu falo A, vocês entendem B e passam C para frente e o D e aí vira uma zona. Então, vamos ter uma vida aqui, gente, agora. Não é tratar a inteligência emocional como se fosse uma bobeira, uma terapia coletiva ou uma coisa que vê depois. porque qualquer coisa na sua vida para caminhar, uma prosperidade financeira, uma prosperidade na tua saúde, um equilíbrio na tua mente, paz na tua casa, depende da inteligência emocional. Você aprender alguma coisa sobre ascensão, despertar, exopolítica, finanças, alimentação, depende da tua inteligência emocional. tudo nessa vida 3D carnal que a gente está aqui depende da sua inteligência emocional. Então, não é uma conversinha e uma bobeira. Não é um assunto chato, ai que porre, eu queria saber aonde está a nave que vai me resgatar, eu queria saber se existe extraterrestre sentado aqui nessa sala. Tu não sabe nem quem tu é, cara. Tu te olha no espelho às vezes e fala assim, ai, não quero ver não. E sai. Tu tem medo de tu? Como é que tu vai olhar para um demogorgon daquele e falar, ah, legal. Não, não tem equilíbrio para isso. Vocês não estão entendendo o que é, infelizmente, desculpa, mas para mim é infelizmente. Ter visão de coisa, acessar a coisa, entrar na energia do outro. vocês não tem noção. É uma guerra infinita. E que não é sua. Mas que você compra. Você compra isso. Então, para vocês entenderem que tudo, absolutamente, tudo, sem exceção, nesse aqui e agora, na fisicalidade, na matéria, depende da inteligência emocional. de como você vai reagir a uma fala, de como você vai interpretar um texto, de como você vai se comportar diante de algumas adversidades complexas, de perdas, de mudança de vida. é muito importante, é saber que cada um emite essa frequência, esse tom afinado que a gente busca, né? E essa frequência é individual de cada um, porque a frequência, ela vem dos nossos batimentos, do nosso batimento cardíaco. Então, a minha frequência de onda é diferente da sua, que é diferente da sua, da sua, da sua, de todo mundo, porque o meu ritmo de batimento cardíaco, de astro e sístole, abre e fecha o coração, é diferente do meu outro nível cósmico. Então, essa é a minha frequência original de essência que eu tenho que resgatar para trazer essa comunhão sutil e físico, tá? O nosso cérebro, ele é um órgão eletroquímico que capta todas as frequências de onda. Assim, eu tenho uma paixão muito forte pelo nosso sistema imune, do corpo. E foi com ele que eu me especializei a vida inteira, eu trabalhei com o sistema imune. Mas, eu estou trabalhando nessa questão de neurociência agora e eu falo, gente, que paixão que eu tenho para vocês. Eu amo. E aí, eu quero contar sobre ele hoje para vocês, porque ele que comanda praticamente tudo no nosso corpo, inclusive a produção de células do sistema imune, para a gente ativar essa máquina. Nosso corpo físico é uma máquina potencial, inimaginável o que o nosso corpo físico faz. Aí, a gente aprende com essa medicina e leva para a vida. Então, peraí, agora eu vou entrar em estados meditativos pelo menos cinco minutos, gente, por dia. Eu sei, não é silenciar a mente, a mente nunca vai ficar quieta. A questão é trazer o foco, traz o foco. no foco é que o vislumbre vem, entendeu? Então, se você sente, você senta para meditar e fica vaziamente, silêncio, silêncio, não silencia nunca, você vai estar pensando no silêncio e cobrando lá, nossa, passou cinco minutos, não fiz nada, entendeu? Então, trazer o foco, por exemplo, no mantra, numa frequência, num, sabe, foco na vela, foco no mudra, foca, só trazer o foco. Tanto é que eu estimulo as pessoas, não é todo mundo que senta em flor de lótus, vai meditar, não consegue. Então, faz o quê? Caminha, corre, lava uma louça, toma um banho, come, qualquer coisa, traz o foco, o vislumbre, a conexão, uma mensagem, como queiram chamar, chega nesse momento, entende? Então, eu trouxe um nome aqui muito interessante para quem quiser pesquisar, Rick Strassman, ele fez um livrinho só de quase 400 páginas, mas ele fala só sobre a DMT, a molécula do espírito, é esse o título do livro, para quem quiser saber mais, para ativar mais essa molécula no organismo. Então, o que a gente tem que saber é que todos nós somos canais de energia cósmica, então, não é só porque a Mariana, ela é terapeuta, energética, que ela consegue manipular a energia cósmica, aí passar, não, todo mundo tem esse potencial, né, só que aí a gente busca, então, esse equilíbrio, entupir todos os tubinhos, para a gente conseguir fazer isso, porque o nosso corpo físico é uma máquina sábia, magnífica, maravilhosa, só que a gente está entupindo ela, sabe? A pinha, ela tem esse formato, a glândula pineal, ela tem esse nome pela palavra pinha, porque esses estróbilos, quando aparecer, vão planar, essas sementinhas aqui, elas não caem no ambiente, vai para a nasceu dos pinheiros, enfim, mas a base dela, ela é uma perfeita medida de fibonacci, essa espiral perfeita, tá? E aí, uma curiosidade, porque eu amo cristais, e no DG2, quem está acompanhando, sabe que eu falo um pouco sobre eles, a nossa glândula pineal é um cristal, nós somos minerais, né? Nossa célula, a parte, a nossa membrana celular é composta por cristais, então, quando a gente fala que a gente está se conectando a cristais ali, um mineral, a gente está fazendo com que aquela mensagem daquele todo, daquela informação, ressoe em nós mesmos, e aí a gente vai ter essa conexão e esse entendimento do todo, quando intencionado, porque a intenção é tudo, tudo na vida, tá? Então, a nossa glândula, a nossa glândula pineal, ela é composta por cristais de apatita, é bem esse cristal, assim, azuladinho, lindo, então, se você tiver, quiser, uma cristal de apatita, fazer uma meditação, pôr debaixo do travesseiro na hora que dorme, conexão, tá maravilhado, tá bom? Gratidão, amigos! Energia! Pessoal, esse novo projeto é muito legal, eu vou entrevistar você, seguidor do canal, sim, sim, você que segue o canal vai poder contar a sua história, né, qualquer que seja, relacionado ao despertar, se você é um terapeuta, se você não é um terapeuta, se você é uma pessoa que somente está estudando para o despertar, acompanha a gente nessa jornada do despertar, eu vou falar com você durante 10 minutos no canal, e você vai poder dividir a sua história, tá bom? É só enviar para info.fabbsantos.com info.fabbsantos.com sua história, e se for interessante, a gente entra em contato e você vai poder contar para todo mundo no YouTube, tá bom? Aqui, do Educação Consciencial. Até mais, estou esperando, com você. Hello, eu sou Corey Goode, eu estou feliz para anunciar que meu muito bem-vido curso, O Blue Avianos e a Law de One, vai ser no despertar 2.0, eu espero ver você lá.